E é muito interessante, vocês veem que a mãe, a avó estão com roupa de frio, a avó está com gorro. Vocês podem perceber no fundo da cena, que é a montanha, o Himalaia, que você tem, dá uma impressão de que seja um lugar frio. E você olha para o bebê que está sentadinho no banho, o bebê está completamente tranquilo, feliz, os olhos abertos. Esse bebê devia ter dois para três meses. E eu fiquei muito curioso de qual seria a temperatura da água do banho do bebê. E aí eu coloquei a mão na bacia por fora e a bacia estava morninha. Quer dizer, aquela água que a avó jogava na cabeça do bebê era uma água morninha, extremamente agradável. E sem preocupação, porque está frio, porque ia dar choque, não tem nada disso. No final do banho, a mãe entregou esse bebê para a avó. Enquanto a avó secava o bebê, a mãe rapidamente ali lavou a roupinha naquela água. Então, eu chamo a atenção de vocês, para isso que não é necessário vocês fecharem tudo para dar um banho do bebê. Que a casa não precisa ficar fechada porque tem um bebê. Que é importante ventilação, que é importante renovação de ar, que é importante manter a temperatura em uma zona de conforto. Sempre tem uma preocupação, ah, nós não ligamos ar-condicionado porque pode fazer mal para o bebê. Não. Faz mal para o bebê, calor. Faz mal para o bebê, frio. A zona de conforto, a zona neutra, poupa energia. Ela dá conforto para o bebê e, como eu falei, dá conforto para a família também. Então, é muito importante que vocês vejam esse exemplo. Relaxem mais em relação a esses cuidados com o fechamento do ambiente e possam curtir o banho do bebê e os cuidados com o bebê com mais conforto, sem precisar ficar suado, sem precisar se exaurir. Então, fica o exemplo para vocês.